Oi, eu sou o Rafa Mendonça e eu sou o Stiles contratado para assinar a próxima campanha Inverno 2013 da Estúdio 21. Top fotógrafo de hoje é o Renan Cristofoletti, que assina as melhores revistas e campanhas desse país. E a top model convidada é a Flávia Lucine, que é incrível, já estrelou as maiores campanhas pelo mundo afora. Nosso maquiador de hoje é o Marquinhos Costa. E eu vou falar um pouquinho da coleção, que eu já vi, já editei, vocês vão amar. Muito preto, lógico, inverno, muito branco, muita alfaiataria, rendas, transparências. Uma coisa que eu amo muito nessa coleção são os bordados, com inspiração barroca. Vamos conferir? She, She's alone among my problems. But I Have the temper of lions. My love What's the point in this fiasco? No time To save you from disaster Baby, you know I know it's your Baby, you know I know it's your I I wanna fix all her problems But she She doesn't like that I've been lying